Música Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento. Música Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento. Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento. A Constituição, Artigo 65, Número 2, Recensemento obrigatório e atualização de caratina e a eleição. Tambala acontece a atualização base de dados em Austrália. Então, ele foi competência para o órgão independente da atualidade. Então, Sena e Cancel Estabelecimento, Disposição Legal, foi competência para a Sena. Sena, ele foi a deliberação de uma unidade, o comissário todo. Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento. Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento, Centro de Votação em Austrália, Tambala Iha, Recensemento. Sena e Cancel Estabelecimento, Centro de Votação em Sithemspersonas em Austrália, Acreola ao Ministro de Votação. São Paulo, Número 2, Recensemento, cooperate. O que é a Legal Se да сам para a Trabalhoção em Austrália?